O SBT News entrevista de hoje recebe o prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinobing. Prefeito, muito obrigado por sua presença aqui. Bom, até o final do ano a prefeitura tem uma série de situações que precisa colocar em ordem lá, que são 1.800 apartamentos para os desabrigados, financiados através do sistema Minha Casa Minha Vida. Tem a inauguração de novos centros educacionais, as atividades que já retomaram ao normal após a melhora do tempo na semana passada, mas o grande assunto para essa semana, e amanhã o senhor vai estar em Brasília conversando com a presidente Dilma, é com relação à Universidade Federal do Vale do Itajaí. Essa é a grande expectativa da cidade, da região, a expansão do ensino federal para o Vale do Itajaí. Então, amanhã, terça-feira, nós temos uma reunião às 11 horas, um evento com a presidente Dilma, onde ela vai anunciar essa expansão do sistema federal de ensino e, depois, às duas e meia da tarde, uma reunião de trabalho com o Ministério da Educação para discutir a forma com que isso vai acontecer. E o grande pleito da cidade, da região, é que a nossa Universidade Regional do Blumenau participe também desse processo. Uma composição. Uma composição. A gente entende, claro, a expansão do ensino federal para Blumenau, para o Vale do Itajaí, é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A universidade é importante nesse processo. A FURB vem cumprindo esse papel e o que a gente quer é que ela possa contribuir nesse processo. Daqui a gente não comece, não precisa necessariamente começar do zero. Acho que não se pode abrir mão de todo o patrimônio que a FURB adquiriu, a experiência que a FURB adquiriu ao longo desses anos. Mas é uma notícia extremamente positiva, que certamente abre uma nova perspectiva do ponto de vista de investimento e de crescimento para a cidade e para a região. Após esse encontro com a presidente Dilma e lá no Ministério da Educação, o que o prefeito imagina que já possa ocorrer como primeiro passo, como passo inicial para a implantação da testagem. Justamente, a gente apenas recebeu a notícia que vai ser ampliado o ensino federal para Blumenau. Justamente essas condições, de que forma, o prazo, qual é a contrapartida que o município tem que oferecer, é o que vai ser discutido na reunião à tarde e amanhã em Brasília. Prefeito, até o final do ano, Blumenau deve entregar 1.800 apartamentos para os desabrigados das cheias que nós tivemos aí recentemente e que são financiados através do sistema Minha Casa Minha Vida. Mas existe também todo um conjunto de estrutura que já está pronto, preparado, para ser implementado junto com os apartamentos? A partir de 2008, a partir da grande tragédia de 2008, nós trabalhamos não só com a reconstrução da cidade, mas com a construção de uma nova cidade, que tinha algumas premissas, como crescer em direção à região norte, para a área mais segura, livre de enchente, livre de deslizamento. Então, esses novos apartamentos foram concentrados nessa área, mas isso não era suficiente. Não é só viabilizar uma casa nova. A gente tem que pensar na escola, na creche, no posto de saúde, nos acessos, enfim, criar toda a condição de serviço público para que essas comunidades possam, de fato, ter a qualidade de vida que merecem. Então, ainda na semana passada, nós inauguramos mais uma creche, mais um centro de educação infantil próximo do maior empreendimento que já foi entregue, que são 580 unidades. Temos vários outros a serem viabilizados até o final do ano. Nós vamos fechar 1.850 apartamentos, praticamente, ou seja, um número bastante expressivo, vinculados. Com isso, nós estamos realmente dando a essas famílias a oportunidade de recomeçar, de fato, ou de iniciar de novo a sua vida, de ter uma nova perspectiva e mostrar que nós estamos construindo a cidade, mas estaria diferente. Não apenas reconstruindo o que foi destruído na tragédia de novembro de 2008. E tem a possibilidade também da inauguração dos centros educacionais, que também faz parte desse processo que o senhor está explicando agora. Então, são centenas de vagas de educação infantil, através do novo CIS, novas unidades de saúde. Nós estamos falando em três ou quatro novas unidades de saúde para atender essas comunidades. Então, nós estamos construindo uma ponte nova que dá acesso à região norte, justamente para permitir o acesso para essa nova região. Ou seja, pensando em tudo, ampliando algumas outras unidades, mas pensando no conjunto dos serviços públicos e não apenas na moradia. Com a melhora definitiva do tempo que nós tivemos aí já na semana passada, a Prefeitura pôde voltar novamente às ruas e desenvolver as suas atividades externas, que até, infelizmente, em função do mau tempo, estavam paralisadas. Nós tivemos agora, nos meses de julho e agosto, muita dificuldade com a chuva. O nosso cronograma de obra, infelizmente, é difícil manter o cronograma em função da chuva, fica comprometido. Mas houve a retomada das obras. Nós estamos trabalhando, inclusive, final de semana para poder recuperar um pouco desse prazo. E hoje nós temos obras extremamente importantes. O corredor de ônibus, por exemplo, talvez seja uma das mais importantes delas, até pela valorização do transporte coletivo. No nosso planejamento, nós entendemos que investir no transporte de massa, no transporte coletivo, na sua confiabilidade, na sua qualidade, é a única forma de melhorar, de fato, a mobilidade das cidades, olhar para o transporte coletivo, dá ele a prioridade. E aí, com o corredor de ônibus, não é só espaço por ônibus. Vem a nova calçada, porque a perna é o primeiro meio de locomoção. Então, você tem que chegar até onde você vai. O sistema cicloviário, integrando os terminais de ônibus. E esse trecho, agora, dos corredores de ônibus, inclusive, que ligam os dois principais terminais da cidade, respondem por 60% de todo o movimento do transporte coletivo de Blumenau. Prefeito João Paulo Kleinbing, de Blumenau, parabéns pela escolha da cidade para a inauguração da Universidade lá do Vale do Itajaí. E boa sorte no encontro amanhã, lá em Brasília, no Ministério da Educação e com a presidente Dilma também. Muito obrigado, certamente. Essa é uma grande notícia para Santa Catarina e não apenas para Blumenau. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado por sua audiência. Fica agora com o SBT Brasil. A todos, uma boa noite. Fica agora com o SBT Brasil.